O primeiro-ministro que o primeiro-ministro está com o membro do governo de Sira, inclui o presidente do Parlamento Nacional, Arão Nui de Jesus Amaral, e a uma sala plenária, quase hora se dá. Mas o deputado Sira Ladau marca a presença e a sala plenária. O deputado Sira Ladau marca a presença e a presença da equipa técnico do Parlamento Nacional.